Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é um desodorante caseiro, 100% natural. Ele fica tipo uma pastinha, como eu moro num lugar meio frio, aqui ele fica mais durinho, como se fosse uma pastinha, mas se você morar num lugar quente vai ficar mais molinho. Eu usei a essência On Guard da Doterra, pensa que é essência maravilhosa, tem um cheirinho de cravo e canela, muito gostoso. Então bora pra receita. Gente, vamos usar aqui 3 colheres de maisena. O neném já colocou o dedinho. Que fofinho. 2 colheres de bicarbonato de sódio, que ele é alcalinizante, né, então ele ajuda bastante a segurar ali o cheiro, né. Eu gostei muito desse desodorante, já tem um tempo que eu uso ele. E vamos usar 2 colheres de óleo de coco, como aqui tava frio, o óleo de coco tava mais durinho, então eu tive que colocar na frigideira pra ele esquentar. 2 colheres de óleo de coco. Então, e o próximo passo, a essência da Doterra, gente. Olha só, eu tenho 12 essências maravilhosas, uma diferente da outra. Além deles terem um cheiro maravilhoso, eles têm um grau terapêutico, né, eles tratam diversas doenças. Então, eu vou usar aqui o on-guard somente para dar o cheirinho. Se você tiver interesse em saber mais sobre óleos essenciais, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar gravando alguns vídeos explicando pra que que serve cada um deles, né, e como que eles atuam na saúde. Então, aqui a gente vai colocar 3 gotinhas. Outra coisa, se você quiser saber como revender óleos essenciais com o desconto, é só deixar, eu quero aqui nos comentários, que eu vou estar te explicando, ou deixando o link de como você se cadastrar pra poder ter um desconto maravilhoso e fazer a sua revenda. Outra coisa muito interessante, que você pode fazer esses desodorantes caseiros extremamente cheirosos e revender e ganhar o Bela Dua Grana. Uma vez eu comprei um desodorante caseiro, que ele era mais líquido, e ele também ia óleos essenciais. Eu pagava de 25 a 30 reais no desodorante, mas valia muito a pena, durava um tempão. Então, se você fizer esses desodorantes, pode ter certeza que ele vai vender todos. Aqui eu adicionei mais um pouquinho de maisena, porque eu achei que ele ainda estava um pouquinho mole, né, mas se você gostar dessa consistência, não tem problema, pode deixar assim mesmo. Então, a gente colocou só mais um pouquinho aqui e misturou bem pra poder, né, misturar bem o óleo essencial com todos os outros ingredientes, e vai ficar uma pastinha bem lisinha. Então, é super fácil de fazer, gente. Se você fizer, deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Eu tenho uma vasilhinha aqui vazia, que era de um desodorante normal de mercado, né, estava vazio, então a gente usou pra colocar todo o nosso desodorante caseiro, e vai dar certinho. Esse vidrinho vai ficar cheinho até na boca. Gente, esse desodorante, ele é muito bom mesmo. Pode fazer que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Então, essa receita deu pra um vidrinho e agora a gente vai testar. A minha mãe colocou, acho que, muita quantidade no dedo. Você não precisa usar tudo isso na axila, pode colocar menos, tá? E daí você vai passar e vai massageando até dissolver. Vai dissolver tudo, não vai ficar branco, não vai ficar nada assim aparecendo que você passou algo branco na pele, que ele vai sumir, vai ficar totalmente incolor na pele, sabe? E vai ficar hidratado, né? Porque o óleo de coco, ele contém vários ativos bons pra pele, né? É clareador, é antifúngico, antibacteriano. Nossa, ele serve pra várias coisas, né? E eu tenho certeza que vocês vão amar esse desodorante. Então, gente, então é isso, ó. Aqui ele tá mais um molinho, né? Porque eu tinha acabado de fazer, mas depois ele ficou mais sequinho quando o óleo friou. Então, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.